Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o aromatizador de ambientes caseiro Eu tenho esse aqui que eu comprei, da Mumbiju Ele elimina odores de tecido, é bom espirrar em roupas, toalhas, cortina, sofá, almofadas E deixa sempre aquele cheirinho agradável Mas nem todo mundo consegue comprar Então eu vou ensinar vocês a fazer um caseiro Eu vou colocar aqui nesse vidrinho E eu coloquei 200ml de água Eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio Uma colher de bicarbonato de sódio Uma colher de amaciante Quatro colheres de álcool Quatro colheres de álcool Uma colher de vinagre Uma colher de vinagre Aí você mistura tudo E você pode colocar o recipiente Coloquei um pouco aqui nesse vidrinho E aí você sai espirrando Nas suas almofadas No seu sofá Na sua cortina Puxa